Na hora que você determina, pô, segunda-feira eu tenho que sempre estudar matemática, na terça-feira, à tarde, eu tenho que sempre estudar física, e você faz isso, você olha e percebe, caramba, eu tenho que fazer isso e fiz. Eu determinei que tinha que estudar essas matérias e eu estudei. Você começa a perceber que está fazendo o que tem que ser feito. E aí você se sente realizado por isso. Você consegue perceber o que tinha que ser feito e o que foi feito. Na hora que você percebe, pô, eu fiz o que tinha que ser feito, você começa a ficar confiante. E aí essa confiança é importante, para que você se mantenha ao longo dos vários meses estudando. É super importante essa confiança. É muito difícil quando você é um estudante de vida louca e estuda a santo de modo aleatório, é muito difícil que você perceba essa evolução, esse cumprimento de tarefas. Porque, pô, o estudante de vida louca acorda, estuda um assunto qualquer, aí à tarde outra matéria qualquer. Então, como é de maneira aleatória, ele não consegue olhar para trás e perceber o que ele já fez e o que ele tinha que fazer, entende? Consegue compreender essa situação? Ele não consegue olhar para trás e perceber o mapa, o caminho que ele já percorreu. Então ele fica sem saber, pô, será que eu estou indo bem? Será que eu estou fazendo o que tinha que ser feito? Entende? E aí, por não conseguir enxergar isso, ele acaba não tendo a chance de se sentir autoconfiante. Por isso essa questão, essa recomendação de montar um cronograma, de montar um planejamento, para você, em um determinado momento, parar, olhar para trás e perceber, nossa, eu já estudei esses assuntos aqui, ainda faltam esses, eu estou aqui na semana tal, pô, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu tenho que estudar essa matéria de manhã, essa matéria tarde, essa matéria de manhã, essa matéria tarde, essa matéria de manhã, essa matéria tarde. Chega no final de semana, você olha para trás e percebe, caramba, eu consegui cumprir tais matérias. Ah, mas ainda faltam essas matérias aqui para estudar. Você consegue ter a situação na palma das suas mãos. E você consegue perceber se está evoluindo ou não. Capite? E é o seguinte, em relação ao foco, você percebeu que o foco foi o que te atrapalhou no ano passado. No sentido de, pô, eu tinha tais coisas para estudar no dia, só que meu rendimento era 40% do que eu poderia render, porque eu ficava mexendo no celular enquanto eu assistia a aula, ou então eu ficava entrando no Instagram a cada 15 minutos. Enfim, alguma coisa estava te tirando do foco ali. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Você tem que encarar esse foco aqui como algo extremamente necessário. você tem que encarar a situação da seguinte forma. Você tem que seguir uma rotina focada agora com um estilo, com um modo de sobrevivência. Com um estilo de sobrevivência. O que eu estou querendo falar aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo que você dê a real importância para o foco. Porque se você falar assim, ah, realmente, ano passado eu não estava tão focado, ano passado eu não estava tão focado, mas esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou ser mais focado. Se você só falar por falar, e não encarar essa necessidade de estar focado como um modo de sobrevivência, tipo assim, ou eu fico focado ou não vai dar certo. Ou eu foco, ou eu esqueço o Instagram cada 15 minutos, ou eu esqueço o WhatsApp com o grupo das amiguinhas ou dos amiguinhos a cada meia hora, ou eu esqueço isso e fico focado, ou eu não vou passar. Esse é o estilo de sobrevivência que eu estou querendo passar aqui para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.